Olá, tá tudo bem com você? Queria falar pra você do Galaxy J6. Cara, esse é um smartphone bem bacana assim, ele tem boa velocidade, tem muita bateria, você consegue fazer boas fotografias, a câmera frontal dele é de 8 megapixels com abertura de 1.9, entra bastante luz, você também tem um flash em LED, ele tem uma boa capacidade de armazenamento, você tem uma tela de 5.6, Super AMOLED, a qualidade de resolução de tela é muito boa, você tem aí a tela infinita, né? Cara, eu achei isso muito legal e acho ele um smartphone bem bacana, porque ele também é muito acessível. E galera, sempre que eu trago um item aqui no canal, eu também faço uma pesquisa de preço e aí eu tento encontrar o melhor preço do Brasil pra poder deixar um link de referência pra você aqui na descrição. Então acessa aí o primeiro link da descrição, confere a ficha técnica dele, confere todos os detalhes, se você garante o seu, depois lembra de voltar aqui no canal e compartilhar sua opinião sobre ele, comenta sobre tudo, dá sua opinião sobre tudo, até pra você também poder ajudar mais pessoas que estão chegando aqui no canal. Mas eu acho esse modelo muito top, extremamente completo, ele é muito acessível também, esse é um ponto muito legal e esse é um dos motivos que eu vejo pelo fato dele fazer tanto sucesso. Ele é bonito, ele é elegante, ele não custa muito, ele tem uma excelente construção, você consegue fazer fotografias e boas filmagens, você tem uma tela muito boa, dá pra baixar WhatsApp, Instagram, YouTube, cara, dá pra baixar muita coisa, dá pra você fazer muita coisa e ele é bem rapidinho, sabe? Então é um smartphone acessível de muita qualidade, a Samsung é uma marca incrível, uma marca que vem crescendo ano após ano, que vem dando muita tecnologia, os caras tem expertise, os caras sabem como fazer smartphones de muita qualidade e isso é uma coisa muito bacana e que eu acho simplesmente sensacional. É por isso que eu venho trazendo tantos vídeos legais aqui pra vocês poderem acompanhar e esse é um modelo que eu curto muito, que eu acho ele muito top mesmo e que eu vejo que na minha opinião a Samsung acertou em todos os detalhes dele. É por isso que ele faz tanto sucesso e é tão bem recomendado. Galera, gostaria de pedir o seu like se você gostou desse vídeo, também gostaria de pedir pra você se inscrever aqui no canal, clicando no botão vermelho aí embaixo, ativa o sininho pra você poder receber notificação sempre que sair vídeo novo, compartilha esse vídeo aqui nas suas redes sociais, manda pra um amigo, pra uma amiga, compartilha aí no grupo do WhatsApp, manda pra quem você quiser esse vídeo aqui, quem sabe aí você não ganha de presente o smartphone desse, de alguém que gosta muito de você, não é verdade? Várias pessoas já me relataram muito sucesso após compartilharem os vídeos aqui do canal e sempre que você compartilha, você ajuda o canal a crescer, a se desenvolver e eu agradeço muito por isso, isso é muito bacana e eu fico muito feliz mesmo, tá? De poder estar ajudando vocês. Então se inscrevam, deixem um like, o link tá aí na descrição, acessa, confere, se você garantiu o seu, depois lembra de voltar aqui e compartilhar a sua opinião com a gente aqui nos comentários, até pra você poder ajudar mais pessoas que estão chegando aqui pelo canal. Muito obrigado, até o próximo vídeo, a gente se vê, até mais, tchau, tchau.